Falar da história da minha vida sem falar do Pedro é, tipo, impossível. A gente se conheceu quando eu tinha 17 anos, e ele também. Eu morava em Amsterdã e ele no Brasil. Isso já faz uns 12 anos, mas parece que foi ontem. Eu sempre tive muito problema em relação à minha autoestima, desde a minha infância e adolescência. Então, sempre foi algo muito difícil de lidar. Eu conheci o Marco em 1984, tinha 15 anos e ele 17. Quando eu vi a Ana Paula, eu pensei, essa é diferente, acho que é a mulher da minha vida. Eu sou coordenadora do projeto Voice Inglês para Elas, que ensina a língua inglesa para mulheres em Paraisópolis. E quando eu cheguei na faculdade, foi o meu mundo mudou, sabe? No sentido que eu descobri que tinha diversos tipos de beleza e que a minha não iria interferir em nenhuma, porque, tipo, cada um é diferente, cada um é do seu jeito. Então, com isso, foi o momento que eu parei e falei assim, pera, a minha história vai mudar a partir de hoje. Eu sou mega tímido. Mas, mesmo assim, criei coragem para pedir ele namoro. Eu acho que o amor move a gente a tomar decisões que a gente não teria coragem antes, sabe? Eu acho que amar é dar voz para o outro, né? E é isso que eu tento fazer no meu dia a dia. O Marco foi meu primeiro beijo, meu primeiro namorado, meu único amor. Estamos juntos já fazem 35 anos. Temos dois filhos maravilhosos e construímos uma vida linda. Quando escutam que eu estou com a Ana desde os 17, hoje eu tenho 53, e a gente nunca dormiu um longe do outro, tem ousadia nisso. Depois de quatro anos, Carol, terminou os estudos, voltou para o Brasil e a gente se casou. Nos filmes, isso é sempre o fim, mas para a gente foi só o começo. Quando a gente fala em amor, as pessoas só costumam pensar naquele amor romântico. Mas a gente esquece um pouquinho que existem outros tipos de amor. De mãe, de amigo, de filho, entre os colegas de trabalho, o nosso com a gente mesmo. O amor está em tudo. E quando a gente doa amor, não tem jeito. A gente só recebe amor de volta, né? Amar é uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias. Amar é um caminho poderoso para gerar a mudança que a gente precisa. Eu acho que nos tempos de hoje, as pessoas pararam de acreditar nele. Então quem ama, quem se joga de cabeça, quem se entrega para esse sentimento, quem acredita nele, é quase um transgressor. E que nesse dia dos namorados a gente ouse amar mais. Não só aquela pessoa que a gente escolheu para viver juntinho nessa caminhada, mas toda e qualquer pessoa que cruzar no nosso caminho. Ouse amar. 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 Ouse amar.